Você quer hambúrguer de frango? Você prefere de soja por causa do teu intestino? Melhor. Deixa eu te falar uma coisa, você viu o que é a isolina pronto ontem? Ela é funcionária tua, ela não pode fazer isso na minha sala. Você vai falar com ela direito? Vai saquei! O que é isso? Você não pode fazer isso, cara? Tá maluco? É claro que pode, pode sim. De acordo com a lei número 12.944, aprovada recentemente pelo Congresso Nacional, você pode quebrar o aparelho celular daquele que não prestar atenção no que você está falando. Além do desrespeito e da total falta de educação, o foco no celular atrasa a compreensão de informações, atrapalhando o desenvolvimento de toda uma nação. A fiscalização ostensiva desta nova lei irá contribuir com o crescimento econômico do país em 4,3%, colocando definitivamente o Brasil entre as três maiores potências mundiais. Para o crescimento dessa nação, a gente precisa, é claro, da sua atenção. Brasil, um país de todos.